Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Encerramos hoje o debate na especialidade do Orçamento de Estado. E hoje cai também o pano que encerra igualmente e de modo penoso esta experiência governativa. Esta foi, aliás, uma experiência de governação que conheceu apenas oportunidades perdidas, que teve até 2019 uma conjuntura extremamente favorável, mas que tal como no passado desperdiçou essa oportunidade, pela terceira vez consecutiva. O único aspecto a relevar foi, diga-se, reconheça-se, o governo ter pelo menos ganha consciência de que o equilíbrio orçamental, mesmo que seja conjuntural, é sempre positivo. Todavia, importa aqui salientar que só o conseguiu aumentando brutalmente a cobrança de impostos, reduzindo o investimento público e assistindo empavidamente à degradação dos serviços de Estado, na saúde, na educação, em todas as áreas. Porque o crescimento económico esse foi anémico. Entre 2016 e 2019, Portugal foi, inclusivamente, o pior crescimento económico dos países da coesão. Não pode, certamente, desmentir esta realidade, Sr. Ministro. Portanto, temos uma consolidação orçamental à custa de uma carga fiscal recorde. E neste orçamento, o governo tentava, uma vez mais, vender a ilusão de impostos mais baixos. Aliás, o Sr. Ministro acabou até de repetir, portanto, que tentava apostar na redução através dos impostos indiretos. Ora, exatamente no mesmo valor, o governo aumentou os impostos através da via da tributação indireta. Sr. Ministro, eu não lhe vou pedir para confirmar se Portugal tem a terceira maior taxa efetiva de IRC da União Europeia. Sabemos que tem. Ou que está no fim da tabela de competitividade fiscal da OCDE. Sabemos que está. Mas o que não vale a pena dizer, sou pena de, enfim, estar meramente a fazer propaganda, é que a carga fiscal em Portugal é inferior à média europeia. Porque sabemos isso. Até porque o PIB per capita também é inferior. Portanto, aquilo que devia aqui interessar ao Sr. Ministro explicar, ou pelo menos esclarecer, é se o indicador mais adequado não deverá ser o do esforço fiscal. Porque é através da aflição do esforço fiscal que podemos relacionar os impostos cobrados com a capacidade económica do contribuinte. E nesta medida, Portugal registrou um indicador de esforço fiscal de 115,7% da média europeia. O que o torna o sexto país com mais alto esforço fiscal, onde custa, e custa mesmo, pagar o aumento do IUC que o Governo para o próximo ano propõe. Aliás, basta compararmos com a Dinamarca, que é o país europeu até com a maior carga fiscal desse ano, em que o esforço fiscal fica pelos 89% da média. Portanto, bastante abaixo da média da União Europeia. Ora, Sr. Ministro, considerando que o valor da carga fiscal subiu para 36,4% do PIB, isto significará que o esforço fiscal em Portugal terá subido para o máximo histórico recorde de 117% da União Europeia, possivelmente atingindo inclusivamente o top 5, enfim, mais um top de tabela que, infelizmente, não nos podemos orgulhar, dos países onde pagar impostos mais dói. Sr. Ministro, pode confirmar este dado? Muito obrigado.